Obrigada, senhora. Eu tenho que passar bem devagarinho. Vamos ver se não pegar o YouTube. Vamos lá. Opa! Você viu que as caixinhas escorrem e não preciso colocar o nome? Aqui? Aham. Eu nem vi. Achei lá no outro. Primeira filmagem do... Achei lá. Achei lá. Achei lá. Achei lá. Achei lá.